Você sabe quais são os melhores países para se morar? Se você tem curiosidade para visitar ou tem vontade de se mudar, esse vídeo é pra você. Quais são os melhores países para se morar ou visitar? Bom, vamos lá. Antes de eu começar, você tem que entender que sobre visitar vai depender mais da sua curiosidade, até onde a sua curiosidade vai e também pode depender até onde você tem condições financeiras de acatar essa sua curiosidade, né? Claro. É porque assim, se você é um brasileiro que só tem a cidadania brasileira e não tem outras cidadanias, por que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas pessoas que têm familiares com cidadanias de outros países e assim fica mais fácil para você conseguir entrar nesse outro país. Ou então, se você mesmo tem uma cidadania diferente de outros países, fica mais fácil para você. Mas tem alguns países que são mais complicados quando você não tem uma dupla cidadania. Mas para começar logo e não ficar enrolando, eu vou começar com países que eu vi muitas pessoas falando que é muito difícil de se permanecer legal nele. Antes de falar, deixa o like se você se interessa por curiosidades no mundo e claro, sobre viagens. E se inscreve aí rapidinho para me manter motivado a trazer mais vídeos como esse. Vamos lá. A primeira lista que eu vou falar são três países que pesquisei muito e vi muitos brasileiros dizendo que tem dificuldade de se permanecer legal nesse país. Como assim ficar legal nesse país? Ficar legal no país quer dizer que você está morando ou visitando esse lugar com a permissão do país, sem ser de um jeito ilegal. Então vamos lá. O primeiro da lista, que é um dos países mais complicados para brasileiros, é a tão famosa Suécia. Suécia, não Suíça. Suécia. Vi muitos brasileiros dizendo que é muito complicado o processo e é muito demorado para você conseguir ficar legal no país. O outro da lista que também é muito famoso é a Austrália. Realmente ele é muito complicado, ele te pede muitos exames para você conseguir ficar legal no país e todo ano tem uma complicação. E o terceiro é a Nova Zelândia. Também é muito complicada, tem muitas complicaçõezinhas chatas. Mas lembrando que nessa lista desses três que eu falei, eu não falei da Coreia do Norte, porque prefiro nem falar dela. Se você não conhece como é a Coreia do Norte, eu posso fazer um vídeo falando com detalhes sobre como é mais ou menos a Coreia do Norte. Resumindo, a Coreia do Norte também é um país complicado. Agora vamos para uma lista dos melhores países para se morar. E como foi que eu cheguei nessa lista? Chegamos nessa lista por indicadores de tipo criminalidade baixa, poder de compra alto, custo de vida e saúde, ok? Vamos lá para o top 8 melhores países para se morar. Primeiro lugar, Suíça. Eu falei lá na primeira vez que o mais complicado era Suécia. Então não confunda Suécia com Suíça. Então, Suíça está em primeiro lugar, dos melhores países para se morar. Em segundo lugar, Dinamarca. Em terceiro lugar, Holanda. Em quarto lugar, Finlândia. Em quinto lugar, Áustria. Em sexto lugar, Austrália. Em sétimo lugar, Islândia. Em oitavo lugar, Alemanha. Agora eu vou tentar facilitar. Vamos dizer que você quer visitar ou morar em outro país, e você é um brasileiro, só tem uma estadunidia. E qual o país mais fácil para eu me mudar ou visitar? Bom, eu fiz uma lista dos países mais fáceis, onde muitos brasileiros sempre falam que não tiveram muita dificuldade para conseguir visitar ou se mudar. Em primeiro lugar, Chile. Em segundo lugar, Portugal. Em terceiro lugar, Canadá. Em quarto lugar, Irlanda. Em quinto lugar, Alemanha. Se você é um brasileiro, também gosta de viajar, comenta aí qual foi o lugar mais legal que você foi fora do Brasil. E também comenta o melhor lugar que você foi aqui mesmo no Brasil. Temos muitas riquezas incríveis de belezas naturais aqui no Brasil. Outra coisa. Obrigado se você deixou o like. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.